Um monte, um bom desesperado? Não. Não faço ideia, não. Você sonha com isso? Não, eu não sonho. Eu tenho tudo isso como uma revelação. Você não sonha em momento algum? Não. Em Taubaté? Em Taubaté? Você sonhou com a gente sonhada com as vítimas? Logo no começo eu tinha pesadelo em Taubaté. Ah, é? Porque eu ainda... Logo no começo eu ainda não estava liberto. Eu estava passando por um processo de libertação espiritual. Então eu estava sujeito ao quê? Aqueles desejos. Um psicopata pensa, planeja, estuda a cada ação. Qual o ser humano que não tem uma lábia? Francisco de Assis Pereira seduzia as meninas prometendo uma carreira de modelo. E deixava uma marca igual em todos os crimes.